Música Tantos são teus afazeres Que te esqueces de Jesus Desprezas o estudo e oração Ou estarias pronto e repleto de emoção Se tu hoje te encontrasses com Jesus É real teu desejo de vê-lo voltar Tu anseias por teu Salvador São teus lábios louvor É tua vida amor Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje Qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder Devido a algum pecado Que não queres submeter Que horror com os ímpios perecer É real teu desejo De vê-lo voltar Tu anseias por teu Salvador São teus lábios louvor É tua vida amor É tua vida amor Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Teus napisam Seis só que reúna macros Amém Amém Sociedade